Canal Dublo Imitando apresenta mais um cheirinho pra conta. Esse vídeo é patrocinado por Pansu do Poker. Faça parte do maior site de apostas do Brasil. Link na descrição. E o Flamengo na liberta, Chicó. Saiu mais ligeiro que o flash com diarreia. A Uro Busado achando que ia ser fácil. Vamos começar falando dele, Chicó? Super vitinho. É o homem quase igual do Flamengo. A mulambada começou a se complicar aí. Já era ruim com 11, que dirá com 10. Foi daí que surgiu o gol do poderosíssimo Rássio. E esse zagueirinho, hein? Ajeitou de batata pro atacante fazer o gol. Pronto, daí pra frente foi só a agonia dos carniceiros. Nem todo herói tem cabelo curto. Valderrama da gávea. Empata o jogo e leva pros pênaltis. Mas Rogério já sentiu o cheiro da sua terceira eliminação seguida e nem comemorou. É, mas também tem herói que vira vilão mais ligeiro que velório de pobre. Uma hora dessa a mulambada já tava guardando os fogos na gaveta pra usar na virada do ano. Aí o poderosíssimo Rássio garante a classificação e a gente canta. Cheirinho gostoso, tá aqui, tá aqui, te achei. Rássio garante a classificação e eleição. Rássio garante a classificação e a gente canta. Tchau, tchau.